Começa agora, Manhã Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Olá, muito bom dia. Já estamos ao vivo aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. É o programa Manhã Boa Nova na sua telinha e no seu rádio também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso programa desta sexta-feira, 23 de março de 2018. Eu, Vanessa Cavalcante, já desejo para você um ótimo dia com muita notícia, informação, espiritualidade e alegria para você na sua manhã. Vamos trazer alguns destaques do dia de hoje, porque fabricantes de brinquedos se livram do cor-de-rosa para atrair meninos às panelinhas, é isso mesmo. E a terra produz sempre o necessário para a nossa sobrevivência? A gente vai responder aí esta questão. Falaremos sobre a empatia reversa, e ela existe. É o prazer de se afirmar praticando o mal. E teremos também as colunas do Espírito em Análise e Spiritec aqui no Manhã Boa Nova. Hoje também temos sorteio. São três pares de ingressos para a Peça e a Vida Continua e dois pares de ingressos para a Peça Maria. É o final aí das apresentações neste final de semana. Então você participa do sorteio pelo 0800 979 5011. Para ligar, falar com a Martinha, ela já vai atender a sua ligação. Você escolhe qual peça quer concorrer neste dia de hoje, tá bom? Então, participe pelo nosso WhatsApp. O número é 011-985759580. Salve esse número aí no seu celular, envia seus comentários sobre esses temas de hoje. E também nós temos o Facebook ao vivo na nossa página, facebook.com.br TV Mundo Maior, para você curtir, compartilhar com seus amigos e enviar uma pergunta para o quadro Ecologia e Espiritismo, com o André Trigueiro. Ele fala direto do Rio de Janeiro. André Trigueiro já está na linha, André? Bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia para os amigos da Rádio Boa Nova. Tudo ótimo. Tudo bom. André, vamos começar aí falando, então, do oitavo Fórum Mundial da Água. Você realizou o programa Cidades e Soluções ao vivo. Nós pudemos acompanhar. E queremos saber como foi a sua experiência, sua participação nele. Qual a importância também dele ter sido realizado em Brasília? Bom, é a primeira vez que um fórum que é o mais importante do mundo sobre água acontece no Hemisfério Sul. Terminará hoje em Brasília. Movimentou 40 mil pessoas, atraiu 12 chefes de Estado, 40 ministros. E houve um grande compartilhamento de ideias, de projetos, de soluções tecnológicas. E o Brasil teve que se expor naquilo que ele já acertou a mão em termos de uso inteligente e sustentável de água. E principalmente naquilo que a gente continua devendo. Por exemplo, saneamento básico. Nós temos 97 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto. É um absurdo completo. O Brasil ficou exposto a esse tipo de situação. A gente tem indicadores de países muito pobres africanos na área do saneamento. Não é legal para a gente isso. A gente precisa acelerar o passo nessa agenda. Uma outra questão é a dificuldade que se tem na agricultura, que é um setor bem resolvido da economia. O Brasil é um país agrícola. Mas a maior parte da água doce do Brasil é consumida em irrigação. E nós temos, a partir do fórum, a constatação do tamanho do desperdício. Porque se usa muito mais água do que o necessário. A quantidade de propriedades rurais irrigadas cresce ano a ano, mas a água não. E essa água é captada de graça. Quando, na verdade, o certo seria cobrar. Ainda que uma taxa pequena, porque você tende a ter muito mais cuidado com aquilo que você adquire pagando do que se fosse de graça. A água não pode ser de graça. E o uso da água na agricultura no Brasil é quase 70% de toda a água doce do país. Então, em resumo, Brasília se tornou essa semana a capital mundial da água. E a própria capital federal está completando mais de um ano de racionamento de água. Também foi importante para o governo do Distrito Federal passar por esse constrangimento. Brasília foi escolhida em 2014 para ser a sete desse evento, quando ainda não havia racionamento. Pegou três anos de estiagem severa, o nível dos reservatórios foi caindo. O governo do Distrito Federal, historicamente, não combateu como deveria as áreas de invasão nas margens dos reservatórios mais importantes. Não coibiu o desvio de água como deveria. E não promoveu campanhas de combate ao desperdício como seria fundamental. Então, Brasília pagou o preço de deixar rolar até que a situação se tornou insustentável. Sim, exatamente. A situação que está hoje, né? Então, você já destacou alguns assuntos deste fórum. Saneamento básico, irrigação da agricultura, desperdício. Quais os outros assuntos que ganharam destaque? Quais ações que serão tomadas a partir de agora? Porque também tem um documento da Unesco, o chamado Soluções Baseadas na Natureza para Gestão da Água, que foi também mostrado nesse fórum, né, André? É, é muito interessante esse documento porque, na prática, ele diz o seguinte, vou resumir para os ouvintes. Sem prejuízo das soluções de engenharia, das soluções técnicas, uma medida fundamental para você proteger a água é reduzir, evitar a destruição do verde, manter a vegetação das bacias hidrográficas, manter a vegetação das matas ciliares, proteger óleos d'água nas dentes, mananciais. A própria floresta cumpre uma função importante na produção de água porque as árvores liberam vapor d'água, elas suam vapor d'água. Quanto menos árvores houver, menos chuva teremos. Isso é, assim, um dado concreto. A Amazônia produz a cada dia em vapor d'água o equivalente a um rio São Francisco. Nossa. E esse rio São Francisco, em forma de vapor, atravessa o continente sul-americano e se precipita na forma de chuva em diversos lugares. Então, esse foi o recado da Unesco, baseado em ciência, lembrando que se a gente quer água, a gente tem que conciliar os interesses da engenharia, a possibilidade de você usar conhecimento técnico em favor da proteção das nascentes de mananciais, mas principalmente não destruir. Uma outra questão que ficou em evidência no fórum, obviamente, é a situação da cidade do Cabo, na África do Sul, que é um lugar lindíssimo, eu estive lá anos atrás, tem um apelo turístico monumental, mas é uma cidade que poderá se tornar a primeira metrópole da modernidade com 4 milhões de pessoas a ter colapso hídrico, não ter plano B para a falta d'água. E nós conversamos no programa, ao vivo, na Globo News, com uma brasileira, a professora Mila, que mora há 25 anos na cidade do Cabo, e que relatou o que é viver com aproximadamente 50 litros de água por dia por habitante. Para você ter uma ideia, Vanessa, o mínimo que a ONU considera razoável para você manter a dignidade do ser humano é 110 litros de água por pessoa por dia, para tudo. E os sul-africanos da cidade do Cabo estão passando por esse aperto. Menos da metade. E é uma cidade, nunca se viu nada parecido nos tempos modernos. Então, se está acontecendo na cidade do Cabo, pode acontecer com qualquer outra cidade do mundo que não tenha tido o cuidado de prevenir o pior. Sim. Eu vi o que ela faz, eu ouvi o depoimento dela sobre como ela escova os dentes, como que ela está cuidando lá para sobreviver, sem a água lá. E ainda falando sobre água, Londres anunciou a instalação de bebedouros e fontes de água em diversos pontos da capital inglesa para combater a utilização de garrafas plásticas. E aí eles estimulam a população e os turistas a carregarem suas próprias garrafas. Então, qual é a sua opinião sobre a estação e se seria importante implementá-la em outros países? Olha, nós brasileiros, ouvintes da Rádio Boa Nova, por favor, levem a sério esse apego, porque no mundo inteiro quem se detém, quem repara na quantidade monumental de plástico descartável que a gente joga fora todos os dias, que vai dar problema, vai dar problema porque esse plástico invariavelmente vai parar no lugar errado. Então, a gente pode e deve fazer a diferença e essas medidas, como as dos bebedouros públicos, tenta reduzir o volume monumental, escatológico de lixo, sem necessidade. Então, eu fico feliz, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu tenho visto cada vez mais colegas, espontaneamente, levarem suas canecas ou terem uma garrafa plástica que é reutilizável. Sim. Não joga fora. Uhum. Pega a tampinha de rosca, ela é muito prática, é uma embalagem inteligente, mas ela vira uma embalagem burra ou ela vira a vilã da história quando você, ao beber uma garrafa d'água, depois de matar a sede, jogou fora. É. Aquela garrafa pode ser reutilizada. Eu fico muito feliz, pelo menos no meio que eu circulo, de ver que cresce exponencialmente a consciência. As pessoas estão se dando conta dessa encrenca. Então, mesmo que não haja bebedor público na rua, a gente pode fazer a diferença com pequenos gestos que significam, assim, inteligência, ética, senso de cuidado, né? É a ética do cuidado. Isso é importante. Com certeza. A gente falou, então, de Londres. Quais que são os outros países que tomaram boas atitudes em relação à água, André, e que servem de exemplo aí para o mundo inteiro? Basicamente, Austrália, Israel, Singapura e Califórnia, nos Estados Unidos, que é um Estado densamente populoso e não tem água suficiente para a sua população, o governo não hesitou em lançar mão de medidas restritivas que punem quem consome água de forma exagerada e estimulam ações inteligentes. Israel é um país cujo metade do território é um deserto, não tem água suficiente para sua população e usou a inteligência, desenvolveu tecnologias para transformar a crise em oportunidade. Então, Israel é referência em tecnologias na área da irrigação, com técnicas como a do gotejamento, gotas d'água que vão umedecendo os tolos e isso é suficiente para a plantinha crescer, não precisa ficar saturando a terra de água, não há necessidade, está jogando fora a água e dessalinização, quer dizer, você pegar a água do mar, retirar o sal e impurezas, adicionar nutrientes que a água tem, sais minerais e servir para a população. Essa metodologia é cara, consome muita energia, a gente não pode ficar dizendo, ah, beleza, o mundo tem 70% de água doce, de água do mar, água salgada, então é só pegar essa água e se servir. Não é assim? O sal retirado da água do mar, ele se constitui num novo problema, quando você precisa dar uma destinação inteligente. É muito mais sal, por exemplo, do que a população consome nos alimentos. E o sal pode esterilizar o tolo, ele é um veneno para o solo, e ele pode causar enormes impactos sobre os ecossistemas marinhos, se ele for devolvido ao mar em grandes concentrações no mesmo perímetro. Então, existem as soluções. E a gente aqui no Brasil também tem a prática, graças a Deus, dos produtores de água. Quer dizer, você tem, eu tenho conhecimento de que todos os estados da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, remuneram proprietários rurais quando eles protegem as nascentes. Certo. O entendimento disso é que as nascentes contribuem para a bacia hidrográfica que abastece várias cidades importantes de cada um desses estados. Então, proprietário rural, uma vez por ano, os fiscais verificam se a nascente está protegida e se estiver, eles têm direito a um dinheiro. É um contrato. E muitos proprietários rurais, portanto, não por um sentimento ecológico, não por uma ética, eu diria, de que é preciso cuidar da água, mas por uma questão mesmo de sobrevivência. Às vezes, tem quebra de safra, não consegue, é um proprietário de baixa renda, e esse dinheiro chega em boa hora. Com certeza. Vamos falar agora a respeito da repercussão da morte da vereadora Marielle Franco, que a gente abordou aqui também semana passada. Sem qualquer evidência, a desembargadora Marília Castro Neves ligou Marielle a bandidos, ativando com isso as fábricas de fake news. Na sua opinião, André, o que que leva uma pessoa com um cargo importante como o dela a tomar uma atitude lamentável como essa? Não apenas dela, mas um deputado de Brasília, Alberto Fraga, que foi nessa onda do fake news. Repassou a informação sem checar. Isso é crime, porque você pode ser processado por calúnia e difamação. E esse deputado pediu desculpas depois. Não, eu realmente não chequei a informação. Aliás, ele não pediu desculpas. Ele apenas reconheceu o erro. Então, é gravíssimo. Alguém que ocupa a função de desembargador ou desembargadora deveria primar pela defesa dos direitos das pessoas. É alguém que supostamente conhece a lei. E no caso dessa desembargadora, ela afrontou a lei. Sim. Ela desrespeitou astintosamente o direito, não apenas da Marielle, mas de qualquer pessoa que, em respeito à Marielle, a família da Marielle, os amigos da Marielle, se sentiram profundamente atingidos pela postura irresponsável, repito, de alguém que ocupa um cargo, uma função, que deveria primar pelo respeito à justiça e aos direitos do cidadão. Então, aqui para a gente não ficar apenas na desembargadora e no deputado, é incrível, Vanessa, eu digo isso com muito cuidado e muito respeito. A quantidade de espíritas que nas redes sociais replicam informações sem ser carantes. Eu já tive a oportunidade de falar aqui no nosso quadro. Já. Isso está no pacote das nossas imperfeições e de atos pelos quais responderemos. Eu não estou falando da lei dos homens, não. Quer dizer, quando a gente gera perturbação, angústia, ansiedade, quando a gente destemina o ódio, a intolerância, quando a gente não tem o exercício mais fundamental na área da comunicação, que é explicar antes. Isso vale para qualquer situação da vida. Por exemplo, um vizinho futriqueiro, fofoqueiro, diz que o seu filho está matando aula, está gazeteando, como diziam os antigos. Você, quando o seu filho voltar para casa, vai aplicar o castigo sem checar? Pois é. Você vai repreendê-lo sem antes averiguar a veracidade da situação denunciada por alguém? Porque se você faz isso, você está praticando uma injustiça. Você está se baseando num relato de alguém que seria a sua única fonte. E nós temos sempre como checar a informação. E por último, mas não menos importante, isso vale para a desembargadora que pisou na bola, isso vale para o deputado que pisou na bola, isso vale para todos nós. Quando a gente usa a rede social para acusar o outro e desdobra adjetivos desabonadores do outro, a gente também está faltando em relação à caridade. Quer dizer, qual de nós estará isento de pecado? Alguém já disse isso no passado. Verdade. Só para a gente também lembrar o que aconteceu também essa semana, essa mesma desembargadora, sabe o que ela falou aí de uma professora, a Débora Seabra, que tem síndrome de Down, ela falou assim, o que será que essa professora ensina e a quem? Espere o momento que eu fui ali me matar e volto já. Então, totalmente fora dessa caridade que você acabou de falar aí, né, André? Eu não gostaria muito de reverberar as declarações infelizes e impróprias desta senhora que, mais uma vez, ultrapassou o limite do bom senso, da razoabilidade e quis o destino que aquele ditado, o peixe morre pela boca, se aplicasse perfeitamente a esta senhora. É verdade. Esse tipo aí de atitude, infelizmente, ainda faz parte aí da ignorância, da imperfeição humana, conforme também explica o Espiritismo, não é mesmo, André? É porque o Espiritismo nos ajuda a sermos pessoas melhores. Nós estamos num mundo, Kardec não testemunhou isso, 150 anos atrás, a área da comunicação, em quase dois séculos, certamente foi aquela que mais se desenvolveu. É impressionante o salto tecnológico que a gente sofreu, nem vou dizer nos últimos séculos e meio, vou falar dos últimos 10 anos. É impressionante. E a gente está lidando com situações que mostram a nossa fragilidade moral. Ou seja, pessoas nas redes sociais que se escondem atrás de ícones, que não se expõem, não mostram o rosto, não mostram o nome. Eu mostro meu rosto e meu nome. Eu, quando estou na rede social, eu me exponho naquilo que eu acho ser certo e, eventualmente, nas questões que eu depois me reposiciono por achar que manifestei uma opinião que está defasada. Eu me exponho. Então, eu assumo uma responsabilidade. Eu não uso a rede social como escudo ou como recurso para me dissimular. Então, até nesse pequeno detalhe, quando alguém usa a rede social e é valente e começa a dizer tudo o que acha de forma bem contundente, por vezes agressiva, e você vai ver qual é a identidade, quem é que está falando e a pessoa não tem a coragem de se expor, também aí nós temos uma, parece pouca coisa, mas não é, é um indicador de covardia. Eu não vou afirmar que todo caso seja de covardia. Há situações que a gente vai considerar, mas eu acho que a gente precisa sempre colocar a doutrina aonde estivermos em relação ao que estamos fazendo, em relação ao que estamos pensando, em relação ao que estamos sentindo. Quem está nas redes sociais não vai deixar de ter espírito enquanto está na rede social. Sim. E isso deveria ser o norte magnético da nossa bústula, enquanto usuários da internet. É, falando em rede social, o Kennedy Serafim, nosso ouvinte, está pelo Facebook, agradecendo as informações, desejando aqui bom dia. Ele diz, olha, um programa como esse, eu peço a Deus que atinja muito mais pessoas. Isso que é falado aqui é extremamente importante. Mandando um abraço para você também aí, André. Muito obrigado, querido. Muito bom. Fala então da sua, no programa anterior, não a semana passada, o outro perguntei da sua agenda, né? Aí você falou que ela não estava aí. Ela está aí do seu lado hoje? Não, a gente acha, por acaso, eu vou estar no interior de São Paulo nesse final de semana e a gente, com muito gosto, vai estar amanhã, sábado, em duas cidades, enquanto eu estou falando com você, porque eu estou acessando o calendário, a gente vai fazer três palestras em dois dias, amanhã estaremos, o primeiro compromisso, deixa eu abrir aqui rapidinho, vamos lá. Vamos lá. sábado, estaremos em Conchal, às três da tarde, no Centro Espírita Allan Kardec, e o tema será viver a melhor opção, a gente vai falar da prevenção do suicídio. Amanhã, à noite, às oito da noite, em Limeira, no Teatro Nair Belo, estaremos fazendo uma palestra sobre os 150 anos do livro A Gênese, eu vou falar muito de Espiritismo e Ecologia, e domingo em Campinas, das dez e meia às onze e meia da manhã, no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, todos estão convidados, em Campinas, fica ali na Rua da Abolição, na Ponte Preta, estaremos também falando sobre a valorização da vida, são os três compromissos marcados para esse fim de semana no interior de São Paulo, todos convidados, vai ser um prazer estar com vocês nesses lugares, quem quiser checar os endereços, as pautas e tudo, no site mundosustentável.com.br, em Agenda, aparece em detalhes toda a programação. Agenda, então, acessa aí, pessoal, fica todo mundo aí convidado, e você tem um ótimo fim de semana, boa semana para você, André. Para você e para os ouvintes também, tudo de bom. Até a próxima. Você continua participando aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, nós estamos ao vivo lá na nossa página, é só você compartilhar aí com seus amigos que tem muita notícia ainda no programa de hoje. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Até já. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente, uma casa com mais de dois mil mocinhos que precisam da sua ajuda. A TV Mundo Maior está em constante crescimento e nós devemos essa vitória diária a você, telespectador que se beneficia com esse conteúdo e dissemina essa doutrina que leva o bem a tantas pessoas. Já imaginou que com o seu apoio podemos confortar corações pelo Brasil inteiro e até mesmo pelo mundo? Com tanto empenho e trabalho a TV está expandindo cada vez mais e hoje pela TV aberta o sinal já é transmitido a partir de três corações para cidades de Arassatuba, Araraquara, Ouro Fino, São Borja, Jatai, Juiz de Fora, Erval Velho e Uberaba. Além da TV aberta também estamos em canais fechados de televisão em várias cidades incluindo a capital São Luís no Maranhão. Já através da transmissão por parabólica pelo Star One C2 temos condições de transmitir nossa programação para mais de seis milhões de lares em todo o Brasil. E ainda temos, é claro, as transmissões por internet onde experimentamos mais de quatro milhões de minutos de espiritismo assistidos a cada mês em várias partes da Terra. Quer saber mais informações sobre a nossa programação? Acesse o site tvmundomaior.com.br É a TV Mundo Maior levando cada vez mais a vida até você. Dia 21 de abril acontece no Internacional Eventos em Guarulhos o 16º Encontro Amigos da Boa Nova o tema central Reconexão com o Cristo O grande objetivo desse evento é fazer com que nós nos religuemos a mensagem de Jesus Comunicadores da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova diversos palestrantes renomados estarão presentes para dividir com você a grande experiência de reconexão com o Cristo Então nós convidamos você para participar conosco Dia 21 de abril 16º Encontro Amigos da Boa Nova no Internacional Eventos em Guarulhos um evento imperdível para você estar conosco participar estudar e aprender mais Contamos com a sua presença Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar Com esta obra você poderá esclarecer suas dúvidas de como onde e por que realizar esta reunião de estudo trazendo mais equilíbrio para a sua família Evangelho no Lar um livro da Mundo Maior Editora Informações 011-4966-5775 ou acesse www.mundomaior.com.br Manhã Boa Nova de volta trazendo os nossos convidados aqui dos nossos estúdios de hoje estão apostos conversando muito pesquisador espírita Norberto Gavioli bom dia Olá bom dia é um prazer estar aqui novamente com vocês tudo bom tudo bem passou bem a semana bem foi para a praia não na próxima semana traga notícias adoro aquela energia de lá o escritório e comunicador Adilson Ferreira bom dia bom dia Vanessa bom dia Norberto bom dia um abraço a todos vocês que nos acompanham nesse instante tudo bom Adilson tudo bom Vanessa é bom ter você aqui novamente muito obrigado virando nosso convidado também sempre bem vindo e vamos falar de uma iniciativa porque não há mais dúvidas de que a guerra ao plástico foi declarada a gente falou sobre isso com o André e agora eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas aqui também depois de várias iniciativas internacionais a União Europeia revelou um plano para limpar o continente do plástico de um uso só como garrafas pets canudos colheres de café talheres e embalagens até 2030 a Bélgica será o primeiro país da comunidade a taxar o uso deste tipo de produto essa semana foi a vez do prefeito de Londres anunciar a instalação de bebedouros e fontes de água em diversos pontos da capital inglesa para combater a utilização de garrafas plásticas de um uso só e estimular a população e os turistas a carregarem as suas próprias garrafas estima-se que um milhão de garrafas plásticas são vendidas por minuto no planeta ou seja 20 mil são compradas a cada segundo no mundo são os números da pesquisa da consultoria Euromonitor International e apenas em 2016 foram comercializadas 480 bilhões de garrafas feitas com plástico e se este consumo já não fosse suficientemente alarmante deve crescer mais 20% até 2021 chegando a 583 bilhões de unidades e qual que é a importância então de ações como esta de Londres aí na sua opinião Norberto? é extremamente importante porque os recursos naturais eles são finitos então hoje nós temos tecnologias que permitem a reciclagem de materiais como o próprio André Trigueiro comentou o destino inadequado desses produtos é que são prejudiciais se efetivamente nós fizéssemos a nossa lição de casa vamos assim dizer que é um destino adequado a reciclagem nós entraríamos num círculo em que você usou reprocessou tornou reutilizar mas isso não ocorre né por causa nós não conseguimos fechar uma das pontas do processo de reciclagem e que faz parte de uma das leis naturais né a lei da conservação verdade então isso daí é extremamente importante e esses bens que são finitos são efetivamente finitos então no caso do petróleo em que a matéria-prima que se utiliza para fazer os plásticos né vem do petróleo se eles não fossem utilizados para essa finalidade poderiam ser utilizadas para outra então a gente tem que restringir o uso inadequado e uma coisa extremamente importante essa conservação que também é a lei natural que nós comentamos é nós não desperdiçarmos energia quanto mais evoluído é o espírito mais econômico ele é em termos de utilização de energia ele não desperdiça ele é como ser inteligente ele reaproveita tudo e utiliza ao seu extremo não pode desperdiçar deixar uma lâmpada acesa uma torneira aberta usou uma coisinha já joga fora não veja a forma de poder reciclar então essas ações são extremamente importantes e a importância dos educadores trazer essa cultura para as crianças porque uma criança que aprende que não se deve jogar um papel de bala no chão ele essa criança vai corrigir o pai ao ver o pai jogar o papel de bala no chão então é um processo também de reciclagem da informação da reutilização de todas essas fontes de informação e reutilização dos bens materiais Adilson? é uma medida fantástica necessária aliás até passou da hora o plástico é um dos grandes inimigos do meio ambiente da maneira como acontece o descarte dessas garrafas as pets o que ela prejudica a terra o ambiente todo é uma coisa impressionante a própria produção da garrafa ou do plástico em geral já é uma prática que polui extremamente o meio ambiente e o interessante leva mais de 100 anos para se dissolver na natureza é muito tempo então diz que para produzir alguns minutos uma garrafa pet para tomar água alguns minutos e depois você passa mais de um século para que a garrafa se desintegre e uma situação terrível até 43% das garrafas são colocadas em aterros aguardando mais de 100 anos para que elas deixem de existir 14% vai para reciclagem e o restante normalmente ganha os rios e os mares pois é olha a situação me recordo de ter assistido há um bom tempo atrás uma reportagem falando sobre a garrafa no mar aqui no Brasil aonde ela vai desembocar ela corre através das correntes marítimas desce o continente sobe pela costa oeste do nosso continente aqui da América do Sul basicamente e vai parar numa grande baía junto a um desses países que ficam junto ao Pacífico aquela baía você não enxerga água você enxerga garrafas poxa vida olha que situação né e feliz também porque já cerca de 10 12 países estão tomando medidas iguais a essa nós temos por exemplo a Índia Uruguai França Serra Leoa Noruega Indonésia Bélgica então já é tarde mas que bom que pelo menos a partir de agora estejamos preocupados com isso e tomando medidas reparadoras e a Terra o planeta Terra ele sempre produz aquilo que é necessário para nossa sobrevivência olha seria para produzir agora falamos por exemplo em alimento né e alimento ele teria que produzir poderia produzir se não o produz é por negligência do homem agora quanto mais avança a ciência quanto mais melhor a consciência do homem ele pode sim produzir o necessário agora existem bens que obviamente não estará produzindo de uma forma eterna como o próprio Norberto falou há coisas que são finitas portanto não podemos abusar dessa forma porque em algum momento não teremos mais certos recursos que hoje temos a mão e que por estar tão fácil a nossa mão nós usamos de uma forma tão incorreta Norberto nós temos uma faculdade chamada inteligência a inteligência é a faculdade que faz com que nós encontremos soluções para resolver problemas novos então à medida em que a gente vai evoluindo e tudo evolui nós vamos descobrindo novos métodos para solucionar esses problemas advindos da própria evolução é uma coisa natural uma coisa cíclica então a utilização da inteligência é aquilo que move que nos leva ao progresso então se a terra tem uma determinada área e eu consigo aumentar a produção naquela área como a Dilson falou a produção de alimentos hoje nós produzimos muito mais alimentos por hectare do que produzíamos há 20 anos atrás em função dos defensivos agrícolas em função dos adubos toda uma mecanização uma otimização no processo evitar o desperdício aquilo que nós falamos a utilização inteligente da energia disponível então se nós usarmos adequadamente a terra é mais do que suficiente para abastecer os seus próprios habitantes e não nos esqueçamos de que uma parte só dos espíritos que estão dentro do campo de ação da terra está aqui encarnada ainda tem espaço para muito mais então a população na terra vai continuar crescendo pode vir então pode vir que venham novos espíritos papais e mamães entram em ação que tem um monte de espírito querendo reencarnar então quando esses espíritos vierem se nós deixarmos as condições adequadas hoje ou a chegada dele já vai encontrar uma situação melhor do que o que nós estamos tendo agora então a inteligência faz parte desse processo a terra está aí vamos usá-la conscientemente a gente está falando de alimentação e aí nos mundos onde tem uma organização mais apurada os seres vivos eles têm necessidade de alimentação o que eles comem lá eu faria a pergunta inversa por que que nós comemos é boa pergunta e aí existe um paradoxo aí né nós somos espírito perispírito e corpo físico o espírito não precisa de arroz feijão batata o espírito ele se nutre de novas ideias ele come e pensa menos nem água nem água o espírito em si como ser inteligente da criação ele só come pensamentos ele absorve essa energia do pensamento processa e reproduz agora o nosso corpo físico esse aqui né essa matéria densa composta de arroz feijão batata essa sim precisa do que precisa de uma energia que nós chamamos o fluido vital que dá a vitalidade então essa energia é retirada dos alimentos dos alimentos sólidos líquidos e gasosos então quando nós respiramos nós absorvemos o oxigênio vai entrar no nosso sistema respiratório vai misturar com o sangue vai promover as reações químicas cada vez que uma celulazinha produz uma reação química libera energia liberou energia eu tenho um movimento então para eu me deslocar no espaço eu preciso da energia advinda do arroz feijão batata para eu poder andar para poder me movimentar porque se eu só ficar pensando não adianta nada nada acontece nem o meu falar então paralisou paralisou a matéria fica inerte porque a matéria é burra inteligente é o espírito então quando nós desencarnamos lá na espiritualidade nós não precisamos do arroz feijão batata absorve-se energia de outra forma para a manutenção do perispírito o perispírito também é composto pela matéria do mundo onde o espírito se apresenta então essa mesma matéria que está aqui só que ela está numa forma vamos assim dizer menos densa são menos partículas a massa diminui ela é mais leve se torna mais leve porque tem menos massa menor energia para se movimentar então aqueles gordinhos não precisam se preocupar quando forem para a espiritualidade vocês vão se tornar magrinhos Adilson é os mundos mais evoluídos realmente não precisam os espíritos não precisam se preocupar com isso mas ainda os espíritos numa condição mais aproximadas da terra eles ainda levam consigo sensações e ao levar sensações eles carregam a sensação da fome da sede do frio de uma série de coisas mas quanto mais formos evoluindo isso será deixado de lado e a necessidade sim do alimento também vai se perdendo ao longo do tempo e fica muito visível nos dias de hoje na terra nós estamos nessa mudança de patamar estamos saindo de uma condição de expiação e provas e através da evolução do ser do ser humano do espírito em si está caminhando para uma nova condição que é a regeneração e já fica perfeitamente visível a modificação com relação à alimentação nós vemos quantas pessoas hoje já não tem mais o interesse por exemplo da carne estão deixando essa alimentação mais pesada de lado elas estão muito mais preocupadas com uma alimentação saudável leve é a questão da fruta dos legumes isso já demonstra que o espírito evoluindo crescendo ele também vai automaticamente mudando aquilo que lhe apetece ele deixa de se preocupar com coisas pesadas e ele vai se preocupando sempre com coisas cada vez mais leves muitas pessoas mesmo vegetarianas sim nós vemos e agora com frequência e como nós evoluímos nós vamos nos tornando seres mais leves mais sutis e dentro dessa sutileza que vamos conquistando obviamente não necessitamos de coisas pesadas para que possamos seguir a frente a nossa energia em espírito é a vontade o amor a dedicação a fé o trabalho tudo isso e aí nos alimentamos disso por isso que diz que nos alimentamos de luz nos alimentamos dessa forma é verdade a Jussara do Cabo Sul participando pelo whatsapp em 9 85759580 bom dia pessoal Vanessa ontem eu flagrei uma vizinha jogando plástico no córrego aí eu comecei a bater palmas como forma de repreendê-la ela ficou sem graça pediu desculpa e disse que iria tirar eu não me conformo com essas atitudes das pessoas tem muito disso também ainda infelizmente né Norberto sem dúvida a conscientização é uma coisa extremamente importante e que ela vai sendo conquistada gradativamente não é de segunda para terça-feira que a gente vai passar de um planeta de expiação e provas para o mundo de regeneração a natureza não dá saldos e como o espírito é uma das forças da natureza ele não muda o seu comportamento de segunda para terça-feira ele tem que ir treinando né aprendeu uma coisa reproduz aprendeu reproduz quando isso for automatizado vai ser algo contínuo algo instintivo automático automático então essa automatização as nossas reações instintivas elas são frutos do nosso automatismo que vem de lá de trás né para a manutenção da vida então quando nós aprendermos e praticarmos atos bons instintivamente nós reagiremos bem né e é isso que a gente tem que procurar mostrar para as crianças porque nós que já estamos de cabelinhos brancos né é muito mais difícil nós sairmos da zona de conforto a gente já se acostumou com um monte de coisa e não quer mudar né todos nós concordamos que fazer exercícios físicos faz bem a saúde sim ou não sim então amanhã todo mundo levantar meia hora mais cedo para fazer ginástica eu venho trabalhar isso vai dar tempo viu como é difícil sair da zona de conforto então levantar meia hora mais cedo você saiu do conforto da cama e teve que enfrentar um novo desafio então esse processo de novos desafios é que mostra a nossa evolução tem um problema vou atrás dele é verdade a Eliette Ribeiro entrevistou o doutor Eduardo Shiniashiki ele é mestre em neuropsicologia e fala sobre as características da liderança feminina a partir dessa entrevista a gente confere agora confira Entrevista com Eliette Ribeiro A mulher vem cada vez mais galgando grandes e merecidos espaços no mercado de trabalho apesar disso infelizmente sua presença em cargos de liderança no mundo é de apenas 15% segundo a pesquisa e quem traz informações é o doutor Eduardo Shiniashiki que é presidente do Instituto Eduardo Shiniashiki mestre em neuropsicologia e liderança educadora especialista em desenvolvimento das competências de liderança organizacional e pessoal Eduardo a liderança feminina possui características particulares quais são essas características A liderança feminina ela tem uma coisa que é muito diferenciada da liderança masculina eu até diria que hoje nós temos uma coisa que é cada vez mais os homens eles estão desenvolvendo uma habilidade as habilidades dessa competência feminina que é essa capacidade de ter esse múltiplo olhar então a mulher desde que ela nasce ela começa já a ser preparada para lidar com multifunções casa fora família trabalho e quando quando a gente vê dentro de uma organização essa capacidade de você olhar para várias áreas e ter uma visão do todo não só de uma parte segmentada separada a mulher ela tem uma capacidade de comunicação de compreender de empatia de se colocar no lugar do outro de entrar em contato com sentimento e emoção e no mundo de hoje quando as empresas as empresas elas diminuíram e enxugaram as suas equipes então o contato ele é muito mais próximo muito mais íntimo eu diria e muitas vezes essa proximidade faz com que a comunicação se torne fundamental para que se crie um ambiente de cooperação de amizade e principalmente todos os elementos fundamentais para a gente construir uma equipe um time um time muito unido e e a outra a outra capacidade da liderança feminina ela fala muito dessa capacidade de agregar então por isso que muitas vezes quando a gente vê empresas crescendo a gente vai ver que nas posições de comando a mulher ela está muito presente isso é essa é uma pesquisa que também foi feita que em torno de 21% das empresas assim do crescimento de empresas que realmente estão despontando é em função de do seu corpo de liderança ter mulheres em posições de destaque exatamente fazendo com que tudo isso crie um espaço de produtividade de colaboração e principalmente um direcionamento muito grande em relação aos resultados Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova agradecemos a participação da Eliette pelo telefone participou o Luiz Carlos Batista de Santo André tudo bom é diz meu bom dia a todos vocês estou na escuta e aprendendo muito minha gratidão a gratidão é nossa um bom final de semana aí pra você no facebook facebook.com barra tv mundo maior é nosso endereço vai acessando aí a nossa página Rosângela de Fátima Oliveira desejando um bom dia Fátima Aparecida também Marli Mari Pelarim também pelo facebook um beijo pra você Nair Gonçalves Colhado José Carlos Matinho Roseli Rubim Ângela Siqueira Nilda Alves Cosmo Lopes manda um alô pra mim eu sou de Itaíutuba Itaíutuba é isso mesmo parar um beijo pra vocês todos aí que bacana bom né um beijo pra todo mundo aí a Daniela Alves da Silveira diz assim um excelente dia a todos gostaria que falassem sobre a grande queda citada no livro Tabernáculo Eterno porque é um conteúdo que não consigo entender bem e desde já quero dizer que vocês alegram o meu dia com os ensinamentos aprendidos aí eu tenho conseguido manter o equilíbrio em minha casa começando o dia com vocês na edificação do bem um beijão um abraço a todos do Centro Espírita Roteiro da Luz em Paranaguara Goiás e aí essa questão da Daniela né a Dilson que ela trouxe aqui ela quer saber sobre a grande queda citada no livro Tabernáculo Eterno porque é um conteúdo que não consigo entender bem eu na verdade não li o livro e você Norberto? também não vamos pesquisar vamos pesquisar pra responder pra nossa Daniela outros ouvintes que podem ter a mesma dúvida né vai mandando aí suas questões a gente vai pesquisar é bom porque aí todo mundo aprende junto continue participando vamos pro intervalo voltamos bem rapidinho tá bom? fique por aí há 70 anos a força expedicionária brasileira desembarcava na Itália para lutar na segunda guerra mundial em um cenário em um cenário de batalhas soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra amparados por espíritos de luz o reencontro de heróis lutando para vencer conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra diante de lembranças marcantes renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo informações ligue 11 49 64 4700 ou mundomaior.com.br como compromissos de vidas passadas podem interferir em nosso presente e marcados pelo passado o amor foi mais forte romance de Lourdes Gagete um casal apaixonado sofre interferências na concretização de seus planos trazendo à tona muitos sentimentos o entrelaçar de uma história intrigante sob o olhar abrangente da reencarnação informações 0 operadora 11 49 64 4700 ou pelo site www.mundomaior.com.br o leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país com uma simples doação você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais quer saber como? basta doar móveis eletrodomésticos eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí a doação é levada para a central de recebimento para a triagem depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso vendemos em nossos bazares todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas medicamentos alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz não deixe este ciclo é transformado em qualidade de vida você que utiliza sistema Android ou IOS agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também a fanpage e ao nosso canal no Youtube para ter acesso exclusivo ao conteúdo basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente TV Mundo Maior levando a vida até você agora pelo celular e até a próxima Leitura, para mim, é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, principalmente ler livros específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei, que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos quatro anos de idade, frequentava um centro. Ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo. Sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo. Porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim, num banco de jardim, no metrô, esquecido. Sabe? Sim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza. Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você. Porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar. Ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz. E pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É? Obrigado. Olá, você que está aí, passei aqui para lembrar 16º encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. Anuncie conosco, sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1 milhão e 200 mil minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie arroba tvmundomaior.com.br Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. De volta com o Manhã Boa Nova, trazendo algumas notícias do dia. Empresas e indivíduos que produzem vídeos a respeito de armas de fogo ganharam motivo para se preocupar. O YouTube anunciou uma política mais rígida para a publicação de clipes sobre tal tema em sua plataforma. A partir do mês de abril, o serviço não permitirá mais hospedagem de conteúdos que promovam ou se conectem com websites que vendem armas de fogo e acessórios. O site também proibiu vídeos instrucionais que abordem o processo de fabricação de equipamentos caseiros. E a MTM Tecnologia, empresa focada na oferta de soluções de tecnologias móveis, anuncia o lançamento do MEDT, que é um aplicativo para o segmento de saúde, que promete mais velocidade ao processo de agendamentos cirúrgicos nos hospitais. A solução desenvolvida em parceria com a Magma Lab é 100% brasileira e inédita no mercado de serviços de saúde, sendo capaz de reduzir em até 20% o tempo do procedimento do agendamento cirúrgico. E nos Estados Unidos, eles confirmam que, por enquanto, o Brasil fica de fora da sobretaxa de 25% no aço e de 10% no alumínio. E a temporada 2018 da Fórmula 1 começa neste final de semana com o Grande Prêmio da Austrália. E o Red Hot Chili Peppers, Alok e LCD Saudis System abrem o Lollapalooza 2018. O festival é no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, de hoje até domingo. Aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, o nosso agradecimento agora. Em especial a Cleide Vetorelli e a Maria de Jesus da Souza. A Maria de Jesus Souza são sócias desde o ano de 2000, bem do comecinho do clube. Um beijo especial para vocês. E o nosso carinho também para o José Francisco Lopes e o Rigol, Nicolás de Araújo. Espero que eu tenha falado o seu nome certinho aí, tá bom? Um beijo. Eles são sócios desde julho de 2017. Os mais antigos, os mais recentes, são sempre lembrados aqui no nosso programa. O nosso beijo aqui especial de toda a equipe da Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, que leva essa mensagem aí de Jesus para o planeta inteiro através da internet. Faça parte então do Clube Amigos da Boa Nova. Aproveita essa oportunidade. 0800 12 18 38 é o número para se associar e ter todas as informações. E no site você também encontra, amigosdaboanova.com.br, é só acessar, tá bom? Vai lá para o Clube Amigos da Boa Nova. E também hoje estamos fazendo sorteio. A Martinha aguarda a sua ligação. 0800 979 5011. E A Vida Continua é a peça que está em cartaz nesse último final de semana. Três pares de ingressos a gente está sorteando hoje. Na temporada de São Paulo é no Teatro Santo Agostinho. O espetáculo tem o texto original, ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier. A adaptação em direção, Orlando Vieira. Uma história marcada por traições, ódio, desejo de vingança, mas também por um testemunho de renúncia e de amor. Apresentações domingo, 18 horas, Rua Penino, 118, pertinho do metrô Vergueiro. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova apresentam a carteirinha, levam um quilo de alimento não perecível. Tem aí o seu desconto especial. Informações 3209 4858. E hoje também estamos sorteando dois pares de ingressos para a peça Maria. Baseada no livro Scholem Ask, o espetáculo conta de forma dinâmica e envolvente a trajetória da mãe de Jesus. Mostrando a cultura e os costumes da época e revela a força e o empoderamento necessários como mulher e mãe já há dois mil anos. Sozinha no palco, a atriz Marita, né? Tá sempre aqui com a gente nos estúdios, um beijo pra ela. Ela conta a cena com 40 personagens que fizeram parte da vida de Maria em uma história com fatos surpreendentes. É no mesmo teatro. Santo Agostinho, Rua Penino, 118. Só que é no domingo também, só que às 8 horas da noite. Muda aí o horário, tá bom? Os sócios do clube também têm desconto especial. E é muito importante assistir peças de teatro espíritas aí. Essa importância de divulgar a doutrina no teatro, né, Norberto? Sim. Toda forma de divulgação é muito bem-vinda, né? E quando nós vamos ao teatro, nós vivenciamos o som, a imagem, o movimento e a própria irradiação ao vivo, né, do ator. Em que ele, vamos assim dizer, ele incorpora, ele encarna o seu personagem, né? É uma coisa fantástica o poder que essas pessoas, que esses artistas têm em viver aquela situação. E nós assistindo, somos envolvidos por essa atmosfera psíquica e todo aquele clima é muito mais bacana do que ver um filme simplesmente, né? É muito bacana mesmo. A gente se envolve na história, né, Adilson? Ah, se envolve. O teatro é uma coisa impressionante. Você está ali vendo a cena. Você vive a cena. E aquilo marca de uma forma indelével em você. Então, como uma palestra, por exemplo. As pessoas que ficam muitas vezes apenas falando, óbvio, que transmitiram sua mensagem. Mas quando associa o falar a uma imagem que ele projeta, fixa muito mais. Então, a imagem é valiosa. E o teatro é valioso porque ele é dinâmico. Ele mostra, você se insere. Você passa a ser mais um personagem no palco. Muito bom. Então, participe aí do sorteio, Angela Miglioranza. E a vida continua? Tá bom. Tá participando, Angela. Um beijo pra você. Temos outras pessoas aqui no 0800 979 5011. A Sueli Clara Presta, do Jardim Cumbica, em Guarulhos. Também tá participando. Então, boa sorte no final do programa. Os nomes das pessoas. Mas agora o nome é Júlio Sena. Ele traz aí a coluna Espiritec, Dicas de Tecnologia e Espiritismo. Aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir. Espiritec, com Júlio Sena. A tecnologia é incrível, não é? Eu até sou suspeito pra falar sobre isso. Mas você já parou pra pensar que ela também pode causar obsessão? Então me responda essa pergunta. Você já passou horas e horas do seu dia rolando a timeline do Facebook ou do Instagram sempre em busca de algo mais interessante? E você já ficou um tempão no YouTube vendo vídeos fúteis? Então cuidado. Porque você pode ter passado por uma obsessão tecnológica. E quando eu digo obsessão, é claro que é no sentido figurado da palavra. Porque a obsessão tecnológica é quando você fica muito tempo vidrado ali no celular, no tablet, no computador e esquece do mundo real. Esquece das suas responsabilidades. Perde o contato físico com as pessoas. Viver o tempo todo imerso na tecnologia não é legal. É claro que é muito fácil, né? Tá tudo na nossa mão, à nossa disposição pra ser usado. Mas a dica que eu tenho pra dividir com você hoje aqui no Spiritec é equilíbrio. O caminho aqui é saber o momento de se desligar das tecnologias e se conectar com as pessoas, com a natureza, com os animais. Dessa forma, nós também ficamos mais próximos das criações divinas. Nós ficamos mais próximos da vida em sociedade. E é claro, é ali que a gente vai se desenvolver, vai evoluir. Então, busque o equilíbrio no uso da tecnologia na sua vida. Não seja vítima de uma obsessão tecnológica. Então essa foi a reflexão de hoje do Spiritec. Trazendo sempre temas de tecnologia e espiritismo. Então nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima dica, na próxima reflexão do Spiritec. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá. Um beijo, Júlio. Obrigada pela participação. E motivadas pela demanda das famílias, opinião pública e tendências de mercado, as iniciativas para apagar o gênero dos brinquedos têm dado maior resultado na inclusão das meninas em brincadeiras historicamente atribuídas a meninos, como carrinhos e super-heróis, do que o contrário. Segundo fabricantes de brinquedos ouvidos da 35ª Feira Internacional de Brinquedos, que aconteceu recentemente em São Paulo, o maior desafio é atrair mais pais e filhos homens às brincadeiras de casinha, consideradas coisa de menina. Para tentar equilibrar a expansão de todos os brinquedos para ambos os gêneros, eles apostam algumas de suas fichas em produtos unissex, caracterizados principalmente pela ausência do cor-de-rosa. A fabricante especializada em brinquedos, acessórios e artigo de decoração para bebês oferece boa parte de seus produtos em rosa e azul, incluindo o Babyfone, um smartphone de brinquedo. Por que ainda existe, então, essa barreira muito maior quando o menino quer brincar de casinha do que a menina que quer brincar de ferramentas, Adilson? Ranços de uma sociedade machista. É, né? Ainda é. Foi pior, mas ainda carregamos muito disso. Então, no fundo, a sociedade está mudando. Mudou. E está mudando, sim. Mas, se pararmos e observarmos, quantos homens, hoje, ajudam na manutenção do lar, na organização do lar, na limpeza, na alimentação, é maior do que foi no passado. Mas ainda é pequeno. Porque muitos homens entendem que essa função é característica da mulher. Como se ele não pudesse estar envolvido naquilo. Então, é normal o homem, sim, participar das tarefas de um lar. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade alguma. Trabalho em casa, auxilio a esposa, lavo louça, auxilio em tudo que é possível. Lava roupa? Não, roupa. Adilson, adilson. Branca não pode misturar com colorida. Parece incrível. Não aprendi ainda a mexer na máquina de lavar. Eu aprendi também agora. Mas, olha, lavar uma louça, eu lavo numa perfeição. Olha, show de bola. Show de bola. Varrer um chão não tem dificuldade. E, aliás, sinto prazer em fazer isso. O prazer de auxiliar, de estar presente na casa, fazendo aquilo que eu posso e auxiliando. Você faz parte também daquilo. Aquela sujeira que acontece lá, boa parte fui eu quem fez. Exatamente. Então, estou lá. Mas a coisa muda. Está mudando. O homem está modificando. Ele foi muito mais machista no passado. Vamos lembrar, por exemplo, Jesus, no episódio da mulher adúltera, ele foi trazido a ele, aquela mulher, olha, ela foi pega em adultério. Mas, se voltarmos à legislação de Moisés, lá em Deuteronômio, dizia que tanto o adúltero como a adúltera deveriam ser punidos. Mas, no episódio de Jesus, o adúltero foi tirado de cena. Sumiu. Restou apenas a adúltera. Hoje, nós estamos nos aproximando mais. O homem e a mulher. As tarefas estão se misturando. E nós vamos perceber, por exemplo, que é muito comum entrarmos num shopping, nós, homens, entramos no banheiro masculino, e lá no banheiro, nós encontramos o quê? Hoje em dia é muito comum. Fraudário. Olha! É muito comum isso. Dentro do banheiro masculino, nós temos lá o fraudário. Ou seja, são muitos homens trocando fraldas, cuidando das crianças. Muitas vezes a mulher é o esteio do lar financeiro. E o homem, muitas vezes, está ali fazendo a tarefa que no passado cabia exclusivamente à mulher. Não há demérito nenhum. Pelo contrário, isso aproxima, isso embeleza a vida do homem. Com certeza. Norberto? A única função que é exclusiva da mulher é parir. Não tem jeito ainda. Não tem jeito, né? Ainda não dá. Dá pra mudar e sair. Ainda não dá. Então, a única função exclusiva é o parir. E o parir ou amamentar. Já estão fazendo experiências que o homem também pode amamentar, né? Aí, gente, vamos dividir aí, mulherada. Já vamos começar a dividir. Mas, todas as demais atividades têm que ser compartilhadas. Abriu, fecha, sujou, limpa, quebrou, conserte. Então, esse compartimentar de atividades é extremamente importante para que haja harmonia dentro do lar, do ambiente familiar, e aí não sobrecarregar a mulher nas suas atividades. Então, se na casa vivem dois, os dois sujam e limpam. Se tiver três, ensine a criança desde o início. Aquela criança que já aprende a arrumar a sua cama, a organizar os seus brinquedos, seguramente será um adulto mais organizado, mais cônscio de suas responsabilidades dentro de casa. E, como o lar é o esteio da sociedade, o que ele aprendeu no lar, ele transporta isso para o seu ambiente de trabalho e para a sociedade como um todo. Então, iniciativa como essa dos fabricantes de brinquedos, aqui que a gente falou, está querendo levar coisas de meninas para os meninos. eles podem ajudar meninos a cuidar da casa quando eles se tornarem adultos. Sem dúvida. É um início. Como o Adilson falou, o machismo é muito arraigado ainda dentro da nossa forma de ser. Isso é uma reação instintiva. Os homens que reencarnaram várias vezes como homem e reencarnam novamente como homem traz isso como suas tendências. Então, a correção das tendências ela é feita quando nós somos crianças. Então, toda criança o espírito é muito velho. Esse espírito está agindo num corpo de criança. Então, se desde pequeno esse corpo e esse espírito que está habitando esse corpo for treinado para novas atividades, quando ele chegar nos seus 15 anos, ele aprender um monte de nova informação, ele vai conflitar com o que ele já sabia e durante esse período da juventude, ele vai ser um indivíduo rebelde. A rebeldia de um jovem é a disputa que ele faz do que ele foi com o que ele aprendeu. Tem um choque aí. Ele tem um choque de ideias. Aí ele vai decidir o que ele vai ser. Aí ele vai definir a sua personalidade que também vai sendo mudada do dia a dia. Então, se uma criança do zero ao sete for treinada a fazer atividades domésticas, ele vai fazer essa atividade doméstica em qualquer canto. Um exemplo, quando as crianças eram pequenas, eu tenho três filhos, nós acampávamos. E quando nós chegávamos para acampar, cada um fazia a sua atividade. Um já ia arrumar o chão, o outro fazia o canal em volta da barraca para a água não inundar. E uma coisa bastante interessante, essa distribuição de tarefas. Numa reunião com os amigos dos meus filhos, eles falaram o seguinte, que era ótimo quando os meus filhos participavam de uma viagem, eles alugam casas, passavam fim de semana, essa coisa toda. Quando um dos meus filhos ia, eles ficavam muito gratificados. Por quê? Porque eles arrumavam tudo. Se tinha uma lâmpada queimada, eles iam lá, trocavam. Se tinha uma torneira pingando, eles iam lá e arrumavam a torneira pingando. Se a bacia sanitária estava entupida, eles iam lá e desentupiam. Por quê? Porque desde pequenos, eles fizeram todas as atividades do lar. Desenvolve a iniciativa. A iniciativa é fundamental. E outra coisa, só interrompendo, outro dia a minha neta me fez uma pergunta bastante interessante, que fica de exemplo a nós, os de cabelo branco. Ela me perguntou, vovô, como que você sabe de tanta coisa? A resposta foi, é que eu aprendi e eu ajudei muitas pessoas a fazer tudo que eu podia ajudar. então ao você ajudar alguém a fazer algo, você aprende aquele processo. Interessante. Então a sua iniciativa em ajudar, automaticamente você aprende. É verdade mesmo. E você não separa aquilo que você pode ajudar. Porque, normal ainda, para muitos, olha, aquele trabalho é para menina, não é para menino. Então já faz uma separação logo de imediato. Essa segregação não deve existir. É o que falou na matéria, no caso das crianças. Você vê um menino pegar uma boneca, alguma coisa, sabe que isso aí não é seu. Mas quando é menina pegando um carrinho, uma bola, tudo bem. Então por que isso ainda acontece? Nós vamos ver na prática. As pessoas incentivam, por exemplo, time de futebol feminino, mas não incentivam o rapaz a fazer balé. Já fica logo de cara. Então quando nós tomamos essa iniciativa e começamos a aproximar, com certeza, barreiras absurdas antiquadas serão quebradas. Vai deixar de existir rapidamente, por exemplo, o bullying. E você está fazendo coisa de menina. Olha que absurdo. Então porque ele está ajudando a lavar uma louça, isso aí é coisa de menina. Não faça isso, filho. Não quer dizer que ele vai ser gay. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada disso. Então esse incentivo, dessa forma, é fundamental. Mas precisamos nós nos modificarmos. por exemplo, alguém vai pensar assim, estou aguardando a chegada de um filho. Não sei ainda qual é o sexo. É normal que aconteça isso. Eu vou esperar para ver se é menino ou menina, porque aí eu vou comprar a roupinha rosa ou azul. Ainda faz parte da nossa cultura. Mas quando nós começarmos a quebrar isso, não importa. O rosa não vai significar feminino, o azul não vai significar masculino. São cores. Ou seja, como eles estão fazendo aqui até no início, roupas que mesclam essas cores. É o início da derrubada de uma barreira. Então ainda estamos presos a isso, mas é necessário que a gente largue isso. O trabalho, qualquer trabalho útil, é fundamental. Que os nossos filhos aprendam a fazer tudo o que é bom, tudo o que é necessário, sem distinguir. Ah, isso aqui é trabalho de mulher. Não, não. Isso aqui é trabalho de alguém que está aqui residindo no lar. Que precisa ser feito independente de homem ou mulher. Óbvio. Participando do sorteio, Nádia Cristina Bonelli da Penha, um beijo para você, Nádia, boa sorte. E também a Rosa Lúcia Almeida Costa da Vila Mariana, participando também, todo mundo aqui continua ligando, participando do sorteio e falando o que você acha sobre esse assunto aí, brincadeira de menino, brincadeira de menina, como é que é aí na sua casa. Manda aí a sua opinião para nós, nós queremos saber, tá bom? No Facebook, mandar um beijão aqui para o Júlio Martins de Melo, que participou. A Claudete Inês, bom dia, paz e alegrias para você também. Xandão Silvestre, a Ana Kelly, bom dia, parabéns pelo excelente tema e explanações. Isso aí, continue conosco. Ana Kelly Silva, Daniela Santana, Aloha também. Conceição Ortiz, enviando beijos para nós e aí você participa através do Facebook, facebook.com.br TV Mundo Maior, acompanha os programas anteriores e o nosso programa ao vivo também, que está neste momento indo para o intervalo e volta daqui a pouco, tá bom? Não sai daí. Olá, amigos. Eu quero te convidar para o 16º encontro Amigos da Boa Nova. O tema é fascinante. Reconexão com Cristo. Nós lá nos encontraremos. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2 mil protagonistas de uma linda história de amor? Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Você tem um minuto? Sim, um minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. Um minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só um minuto. Financie um minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de rádio de fusão, profissionais de engenharia são altos. Mas com um minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia um minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar um minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV Mundo Maior terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga que era um câncer. desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem por que, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Boa Nova de volta para convidar você a palestra solidária, grandes palestras para inspirar o sucesso, uma grande obra de amor e solidariedade. Vai ter as participações de Luciano Pires, Marcelo Ortega, Jackson Dorta, Irineu Toledo, amanhã, 24 de março, a partir das 8h30 da manhã no Teatro Adamastor, Avenida Monteiro Lobato, 734 Macedo, em Guarulhos. Não fique de fora e toda arrecadação será destinada às casas André Luiz. Informações, 11-2847-5756. 2847-5756 para você saber sobre essas palestras solidárias. e a palestra do José Carlos de Luca também amanhã às 15h, o comunicador da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, vai falar sobre o Jardim da Minha Vida no Instituto Espírita Obreiros do Bem, localizado na rua Eclísio Viviane 25, bairro Bela Vista, em Osasco. Compareça também nessa palestra do José Carlos de Luca. Agora a gente vai aí com a entrevista do doutor Eduardo Shiniachik, mestre em Psicologia, fala sobre as características da liderança feminina, a gente falou aqui sobre meninos e meninas, bacana essa entrevista aí agora com a parte 2, trazida pela Eliette, acompanhe. Entrevista E Eduardo, você comenta aí sobre essa facilidade que a mulher tem, questões de várias tarefas ao mesmo tempo. As pessoas, de uma forma geral, que tem aquele pensamento que por ser mulher não vai conseguir, de repente, dar atenção, vai dar mais atenção para a questão da maternidade, ao invés de conseguir gerenciar aí a empresa ou, de repente, mesmo a questão da liderança. Tem uma parte que é assim, por muito, por muitas décadas, a mulher, ela era vista e até mesmo tinha um rótulo de sexo frágil. E eu costumo dizer que ela não só ela tem uma determinação. Eu vou até fazer uma brincadeirinha que é assim, quando eu estou conversando com líderes, às vezes, eu brinco com eles e falo assim, imagine que você estivesse com muita dor, muita dor, e que você tivesse que ir para uma reunião e chegar nessa reunião e brilhar, encantar os seus clientes. e aí o pessoal fala assim, nossa, mas com dor fica complexo. Eu falo assim, então imagine como é uma mulher, todo mês ela vai passar por uma situação como essa, quando a gente fala assim, cólica, menstrual, e no entanto a gente diz, por um momento, desliga da dor e foca no resultado. então essa disposição, essa disposição de gerar resultados e faz com que essa se torne contagiante. Muitas mulheres, muitas mulheres, elas têm a sabedoria de em algum momento da vida delas fazer uma escolha e quando elas têm que fazer a escolha entre o trabalho e a família, a mulher faz sempre a opção pela família. Por isso que em alguns momentos a gente vai ver que as posições de destaque, de liderança dentro de uma empresa, às vezes, por opção, a mulher acaba não assumindo. porque muitas vezes ao assumir essa função ela tem que abrir mão do tempo da família, do tempo com os filhos, do tempo até mesmo com os seus companheiros e aí é esse momento em que para a mulher o custo disso é muito alto. Então, sabiamente, em alguns momentos a mulher vai tomar essa decisão. Quando a empresa não tem a flexibilidade de criar condições para que essa mulher ela possa continuar desempenhando a sua função de liderança, desempenhando todas as ações para construir os resultados e as realidades e, ao mesmo tempo, valorizar o tempo dela com a família. Então, por isso que as empresas que criam condições para que a mulher não tenha que fazer essa opção de ou a empresa ou a família, essas empresas elas sabem exatamente usufruir, aproveitar o que essa mulher, essa profissional tem de melhor, sabendo exatamente fazer com que ela se sinta extremamente valorizada e, principalmente, fortalecida para enfrentar os desafios. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecendo a participação da Eliette que volta na segunda-feira e a personagem da atriz Marieta Severo na novela Do Outro Lado do Paraíso, exibida pela Rede Globo, mostra uma mulher gananciosa que tem a maldade como sua personalidade marcante, colocando em análise estudos sobre empatia reversa. A maldade se distingue nas reações agressivas e que todos nós estamos sujeitos tanto no papel ativo como passivo. Quando alguém é agredido, existe uma tendência natural para reagir a ela de uma forma ou de outra. A ação agressiva pode ou não ser intencional e não é raro que a reação venha a corresponder a um ato maldoso, porém, houve uma agressão que a antecedeu. Um exemplo peculiar de reação agressiva é a inveja. Não raramente maldosa, uma pessoa se compara com outra, sente-se por baixo e isso provoca uma sensação de humilhação que é vivenciada como agressão. Ela reage a essa suposta agressão de forma sutil e desleal, tentando rebaixar ou diminuir aquele que despertou a inveja. Esse tipo de maldade pode vir a ser praticada por qualquer um de nós. E por que ainda temos esse tipo de maldade em nossas vidas, Norberto? Esse tipo de maldade é fruto da nossa reação instintiva. nós já comentamos algumas vezes aqui, e isso é extremamente importante que a gente repasse, toda a nossa sobreviver, quer dizer, tudo que nós passamos para continuar vivos hoje vem fruto das reações instintivas. A reação, a primeira reação instintiva é não querer morrer. Para eu não querer morrer, eu tenho que comer, eu tenho que ter alimento, eu tenho que me manter vivo fisicamente aqui na Terra. Então, desde lá, do reino mineral, depois o animal, depois o vegetal e o ominal, sempre nós lutamos pelo nosso espaço e nesse espaço tem alimento. Então, se alguém invade o meu território, eu reajo. Por quê? Porque eu não quero perder o meu espaço. Então, nós temos dois territórios, um território físico, que é onde eu busco o alimento, e eu tenho um território mental, que é como eu demonstro como eu sou, são as minhas ideias. Então, se alguém invade o meu território mental, eu reajo. Se alguém invade o meu território físico, eu também reajo. Então, essas reações são instintivas e agressivas. Por quê? Porque é a lei de ação e reação. Então, se eu não tiver o autocontrole em entender o que está acontecendo, por que estão invadindo o meu território, eu vou reagir instintivamente, reagredindo à agressão inicial. Então, invadiu, eu reajo. É o toma lá, dá cá. Bateu, levou. Que lá no Velho Testamento era a pena de Italião. Olho por olho e dente por dente. Mas isso continua até hoje. Já vem desde lá. Já vem, já vem. É uma reação atávica. Faz parte do nosso ser. Então, o que é importante? Nós substituirmos o mal pelo bem. Então, se nós tivermos discernimento ao enfrentarmos qualquer situação e nos colocarmos na posição daquele que está nos agredindo, quer seja o nosso chefe, o nosso filho, o nosso vizinho, qualquer um que invada o nosso território, ele está nos agredindo. Se nós nos colocarmos na situação dele, vivenciando o que ele está vivenciando naquele instante, a gente vai fazer igual. É? Sem dúvida. Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O muito mais é muito mais. Inclusive, uma reação violenta. É. Então, se nós treinarmos essa substituição de pegarmos aquele momento e transformarmos em coisa boa, a gente vai passar a praticar o bem. É a troca do mal pelo bem. Porque a quantidade de energia da situação é a mesma. Então, eu tenho que aproveitar essa energia e transformá-la em coisa boa e não reagir instintivamente reagredindo. Então, treino. Nós só vamos saber fazer as coisas se aprendermos a coisa e treinar, 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 treinar. Jesus veio há dois mil anos atrás e a gente aprendeu um tostãozinho do que ele deixou. Por quê? Porque ainda nós reagimos instintivamente e não racionalmente, inteligentemente. A, Dilson? A condução, a condição evolutiva na qual nos encontramos acaba ensejando esse tipo de coisa. Porque não conseguimos ainda um patamar que nos isente disso. O instinto ainda fala muito alto, como o Norberto falou. E quando eu vejo alguém numa situação que eu julgo melhor que a minha e não consigo superá-lo, porque aí é inveja falando alto, vem aquela reação de querer apagar a luz do outro para ver se eu fico um pouco mais visível. Então eu quero me projetar de alguma forma e me projeto de que forma? Tirando o outro do caminho. Então nós vemos aí a inveja que acaba provocando a maldade. É tão comum esse tipo de coisa. E o consumismo ainda agrava essa situação. Por quê? Porque nós vemos, por exemplo, que a questão de um criminoso ele sendo agredido por alguém que está em condições melhores. A inveja fala alto. Ele vê aquela pessoa numa situação melhor. Ele quer ter aquilo. De que forma que ele vai ter? Através da agressão. É através de um roubo, de uma violência. Então nós temos que ter esse cuidado para que a gente não entre nessa situação. A inveja nos leva a praticar isso. e aí nos tornamos maldosos também. A reação. Maldosa é uma reação. Ela não é pensada. É uma reação que eu tenho frente a uma determinada situação. A maldade em si, como você disse aqui dessa personagem da novela, ela é maldosa. Aquilo está nela. Independente de ser uma ação ou de ser uma reação. Então o que a gente observe bem para que possamos crescer, evoluir, deixar essas coisas de lado. Temos condição? Temos sim. Óbvio que é um processo. É aos poucos que vamos retirando aquelas coisas mais inadequadas em nós. É a questão de ir modificando o ser. Então, à medida em que vou procurando cada vez mais o bem, eu vou ficando cada vez mais distante do mal. então esse é o processo que nos leva a nos sentirmos melhores. E a inveja ela é um prejuízo que nós temos aí, se nos compararmos com a outra pessoa. Por que ainda a gente tem essa necessidade, esse instinto de se comparar com o outro? Adilson. Porque nós queremos crescer. É a lei do progresso. Queremos evoluir. Queremos ir adiante. E muitas vezes nos sentimos incapazes. E aí eu olho o outro, o outro progrediu. cresceu, evoluiu e eu não consegui. Então aí toca o meu ser dizendo por que eu não consigo? Eu quero ser igual. Quero fazer igual. Mas não me preparei da mesma forma que o outro. Então é por isso que é muito mais fácil querer apagar a luz do outro do que acender às vezes a própria luz. Muito bom. Norberto? Essa comparação ela é necessária. Nós, como a Dilson citou, o nosso processo evolutivo é através de comparações. Eu só sei que eu sou mais alto se eu me medir. Eu me comparando com você, Vanessa, eu tenho 1,86m e você tem 1,60m. 1,60m. Então eu só sou mais alto porque eu me comparei a você. Então a comparação ela é necessária para ver as diferenciações. Isso é um processo de medidas. Então como se mede a evolução de um indivíduo pelas suas reações. Então se as reações são boas para o bem ele é um indivíduo com moral elevada. Se as reações são para o mal ele é um indivíduo de baixo desenvolvimento moral. Então nós temos que nos espelhar em algo porque nós não temos aquele algo. Então quando eu tenho uma projeção e aí entra a faculdade de imaginação olha que beleza né. A minha faculdade de imaginação me coloca numa situação ainda irreal. Ela é existente só no mental mas eu preciso concretizar isso aqui no dia a dia no chão chão. Então se eu quero ter um carro melhor eu só vou saber se é melhor se eu conseguir andar num carro melhor. Porque senão eu vou conseguir continuar andando no fusquinho. Se eu tenho condições de andar num carro mais potente mais moderno do que um fusquinha eu vou trabalhar vou me desenvolver para ganhar dinheiro e ter um carro melhor que um fusquinha. Evidentemente o conforto faz parte desse processo comparativo é a busca incessante do prazer. Então eu posso buscar o prazer em realizações físicas ou realizações mentais. Realizações físicas é a aquisição de bens materiais. não nos esqueçamos que o supérfluo de um é útil para o outro. A reciclagem que nós falamos lá no início tem a ver com a energia tem a ver com esse processo como um todo. Então eu busco os bens materiais para o conforto para o meu bem-estar e busco as realizações morais para o bem-estar do espírito. Isso mesmo. aí me faz lembrar o julgar. Nós vemos o julgar de uma forma incorreta ainda. Não julgue. Em determinadas situações nós precisamos julgar sim. Quais? Com que objetivo? Eu vou julgar o que o outro faz analisar o que o outro faz para que eu possa me ver numa situação daquela. Eu cresço com o julgamento que eu faço dos acontecimentos externos. então não posso julgar. Não. Com que objetivo eu julgo? Se eu julgo para diminuir agredir o outro não devo julgar. Mas quando analiso o comportamento do outro com o objetivo de ver em mim se aquilo que não é correto eu estou fazendo se eu preciso me modificar se eu preciso até aprender com ele isso é um julgamento. Então o bom julgamento é necessário. Sem ele eu também não vou evoluir não vou crescer. não tenho parâmetros para crescer. Sorteio então. Agora quem ganhou um par de ingressos para a Maria que está em cartaz nesse final de semana Sueli Clara Presta. Parabéns Sueli. E para aí a vida continua nós temos três sorteados a Ângela Miglioranza Nádia Cristina Bonelli e a Rosa Lúcia Almeida Costa. Parabéns para vocês bom espetáculo para todas vocês. Pelo telefone a Jussara do Cabuçu também disse assim olha eu sempre gostei de brincar de carrinho desde menina e minhas filhas também isso não alterou em nada na sexualidade. É o que a gente falou e bem lembrado aqui por ela né Norberto? Sem dúvida quando a gente era criança tinha umas meninas que andavam no carrinho de rolemã junto conosco e era uma farra que legal eu brincava de queimada queimada era uma brincadeira tinha brincadeiras que eram mistas e brincadeiras que tinham exclusividade então brincar de boneca era exclusividade das meninas jogar bolinha de gude era exclusividade dos meninos empinar pipa era exclusividade dos meninos hoje a minha neta empina pipa na maior tranquilidade ela adora então essa essa mescla é extremamente interessante e aí vocês estavam falando antes do programa jogar taco né Adil? Ah, tempo bom jogar taco era ótimo e meninas participavam sim já naquele tempo muito embora seja muito recente mas as meninas participavam agora não me recordo de um amigo naquela época que por exemplo brincasse de cozinha de cozinhar e até hoje você dificilmente vê então essa necessidade de mesclar realmente existe e nada tem a ver com sexualidade é como a Jussara falou de forma nenhuma ela está coberta de razão é exatamente isso é mesmo beijo para a Jussara beijo para todo mundo que participou estamos aqui mais um final do manhã boa nova de hoje muito obrigada Adilson eu que agradeço Vanessa e um abraço a todos aqueles que estiveram conosco é Adilson está no quem somos nós a próxima sexta-feira às 15 horas você vai saber tudo aí sobre Páscoa vai falar sexta-feira santa né Adilson vamos sim vamos participar obrigada Norberto foi um prazer estar aqui que tenhamos uma semana com boas ideias e grandes realizações até daqui 15 até 15 bom final de semana para todo mundo continue na sintonia da rede boa nova de rádio e da TV Mundo Maior até segunda você ouviu manhã boa nova e da TV Mundo Maior